224. Quantas soluções inteiras não negativas têm as equações? Letra A, B e C. Então, para a gente poder resolver equações desse tipo aqui, encontrar as soluções, a quantidade de soluções inteiras, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, onde você vai ter o seguinte. Identificar quem é o N e quem é o R. Na letra A, quem é o N? O N é a quantidade de incógnitas que tem na equação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 incógnitas. Então, N é igual a 3. E o R? Quem é o R? O R é o resultado da soma dessas incógnitas, que no caso aqui é 6. Então, é só colocar na fórmula e resolver. Então, vai ficar 3 mais 6 menos 1 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 3 menos 1 fatorial. Então, isso aqui vai ser igual. 3 mais 6 é igual a 9 menos 1. Vai ficar 8 fatorial. Aqui, sobre 6 fatorial, vezes 2 fatorial. Logo, vai ficar 8 vezes 7, dividido por 2. 8 por 2, que é igual a 4. 4 vezes 7 é igual a 28. Na letra B, nós vamos ter que o N é igual a 1, 2, 3, 4 incógnitas. N é igual a 4. Eu vou colocar direto na fórmula. Então, vai ficar 4 mais o R, é o resultado dessa soma. Então, no caso, 10 menos 1, e isso fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 4 menos 1 fatorial. Então, aqui vai dar 14 menos 1, 13 fatorial, dividido por 10 fatorial, e 4 menos 1, 3 fatorial. Logo, vai ficar 13 vezes 12, vezes 11, morreu aqui, dividido por 3 fatorial, que é 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, você vai ter 26, né? 26 vezes 11, vai dar 286. 26 vezes 11, vai dar 286. Letra C. O N é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 10, menos 1 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 5 menos 1 fatorial. 15 menos 1 vai dar 14 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 4 fatorial. Logo, isso aqui vai ficar igual a 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Tudo isso dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2. Então, aqui vai ficar 12 por 12 aqui. 14 por 2, aqui vai dar 7. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vai 2, que vai dar 91. 91 vezes 11, que vai dar 1, 9, mais 1, 9, 1. 9 mais 1, 10, vai 1. 1 mais 9, dá 10. Então, aqui vai ficar igual a 1000 e 1. Obrigado.